Você não pode ver como é lá, você vai comer esse daqui vizinho Vamos adiar, já vamos. Mas o que eu falo é traira. O Gabriel me dá a sua fita ali. Gente, já é o seguinte, agora a gente vai começar a dançar. Oi gente, eu sou a Mari. Oi gente eu sou a Sophie. Eu sou filho do Escribben. Eu sou o Gabriel Escribben e sejam bem-vindos ao tapped drunk. Luz irmão dos crílios! Ever! Ever! E hoje estamos aqui pra gravar mais um vídeo super legal que é... O que cair na roleta nós vamos comer? Roda a vieta! Bom, gente! Vamos fazer um desafio que eu estou bem animada, gente! Sério! Que é de comida, né, gente? Então, quem não gosta, quem não gosta! E é o seguinte... Vai funcionar da seguinte maneira... Antes, vamos fazer aquele suspense de sempre, vai deixando o seu... Like! Se inscreve no canal! Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo! Temos 5 vídeos por semana! Segunda a sexta, às 6 horas! Nas férias, a gente está postando vídeos mais cedo! Tanto que a nossa websérie... Provavelmente esse vídeo está sendo postado depois, assim... A nossa websérie está saindo nos meio-dia! Se você ainda não assistiu... Assista! A websérie delas corre! Nessas férias, no caso, os horários vão ser... Mais cedo, exato! Para vocês almoçarem vendo irmãs Caliano! É isso, né? Almoço completo é com as irmãs Caliano! Yeah! Não se esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram... Irmãs Caliano, Mariana, Mariano, Pontão de Salve, Sofia Caliano... Segue esse vídeo aí também! Viva e se inscreveu, Gabriel! Escreveu! Vamos lá, dá dislike nas fotos dele! Segue também no YouTube! Se todo mundo, irmãs Caliano... Irmãs Caliano, irmãs Caliano, segue geral... E é isso, agora vamos explicar! É o seguinte, gente... Temos uma roletinha, ó... Aqui no celular, com o nome de todas as comidas... As comidas boas e as ruins... São seis comidas boas e seis comidas ruins... A gente vai mostrar para vocês o que tem... Vai, Mar, mostra! E aí é só girar... E aqui tá aí... A pessoa vai ter que comer! Vocês acreditam que ela não gosta de mel? Eu sempre gosto! Gente, é sobre... Pô, Mariana, é muito bom! E aí, gente... Vai ser dessa maneira... Então... Calma aí... Eu pedi minha roletinha de ação... Galera, vai ser o seguinte... Seis comidas boas e seis ruins... Temos... Torela... Mostarda... Tomate... Mel... Sal e limão... Comidas boas! Chicken nuggets... Pão de queijo... Batata Pringles... Twix... Bala e bis... E é o seguinte, gente... O que eu vou falar? Pegar uma comida boa... Obviamente... Ponto! Pegar uma comida ruim e não ganha nada! O Gabriel também vai jogar... Mas agora... Vou jogar, hein... Três rodadas de câmera... Três rodadas... Vamos ver quem vai começar? Eu começo... Zerinho... Ué? Tu começa, Zerinho... Eu começo... Eu ia brincar mais... Ganhei... Ganhei... Eu começo... Vai... Acabou... Eu sou o segundo, então... Vamos lá, gente... Ai... Comida boa comigo... Rui! Mel! 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 Ahhhh! Sal! 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 Que delícia! É pro Vinicius! Gente... Não, não bota muito... Juro... Sal é muito ruim pro... É pro Vinicius, ele que... Só isso? Só isso? Caramba! Pior que eu acho que... Tá bom, né? Tá bom, tá bom... E aí? Vai tirando, né? Ou não? Não, vai tirando nada... É muito, gente... Vai! 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 Sustenta, sustenta! Sustenta! Não ganhou ponto! Quer ir agora, Vinicius? Quero ir agora! Eu sou a terceira, Gabriel é a última! Não quis brincar? Vamos brincar! Vamos lá? Três, dois, um e... Vai sobrar só comida comprometida! Vai sobrar só comida comprometida! Vai sobrar só comida comprometida! Vai passar mal, gente! Valamiel, Pringles... Sal! Falou tanto! Falou tanto! Vai de sal também! Falou tanto que caiu sal! Falou tanto que caiu sal! Tá viciado, sabe? É brincadeira, gente! Ah, viu? Tem que mudar de sal agora! Não, agora eu volto! Me dá aí! Eu que eu vou contar pra ele! Eu que eu vou contar pra ele! Vai passar mal que nem eu! Gente, isso foi... Eu juro por Deus! Parece ser muito menos pior, mas é muito... Nossa, o que eu falei? Muito menos pior isso, gente! Tá saindo, gente! Tá bom, filho? É isso? É isso? É o sal todo lado! Tem um arrozinho isso mesmo! É pedra de sal mesmo! Tá bom, cheira? Cheira! É uma pedra de sal! Vai comer! A hipertensão não vem! Tá dando... É! Sal foi mal pro coração, galera! Eu não como sal puro! A gente é idiota que tá comendo mel! Não vou, né? Gente! Não! Agora eu vou! Só rodei! Eu acho que mel é menos pior que sal! Pão de queijo! Tomate! 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 Não! Tomate! Tomate! ele comeu Pringles. Você não pode, Gabriel. Não pode, Gabriel. A gente tá com paz. Minha vez agora, minha vez. Não, agora tá com mais comida bom, mas eu queria tanto pegar Twix. Aí a gente tira o Twix. Gente. Olha, que delícia. Quer dar um pra mami? Não. Gabriel! Gabriel, não. Vou tirar isso daqui. Vamos lá, vamos lá. Canela, bala, mel. 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 Melzinho é bom. Mel! Gente, o louco só vai ter o quê? Ai, mas Mel, eu acho que seria o menos pior desses três. Mentira. Ele tá fazendo isso por vontade própria, tá, gente? Ele tá piorando o que quer, né? Claro. Top, né? Bom. Minha vez, né? Sou eu. Gente, não! Pão de queijo. Canela, não! Não! Canela, canela! Canela! Abrimos a canela, vamos lá, vai, seu filho. Nossa. Gente, eu gosto de canela. Eu já comi limão. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Vai, vai, dá um... Eu gosto, eu gosto de canela. Nossa, sopra. Eu gosto. Vai, Gabriel, é a tua vez. Fica ali. Vai, vai, Gabriel. Vamos lá. Bicho, agora é o Bizzing. Eu quero esse nome, tipo... Vamos, vamos, vamos. Você não pode cair moscado. Tudo mais moscado. É sério que por enquanto não é eu, né? Não, ah, não. Moscado, ah! Não, passou bicho. Bicho, é bicho. Onde queijo? Bom, pode ser de um nugget, tá bom. Nugget, nugget. Ah, não, eu quero! Nugget! Eu quero ir o nugget, gente. Falta então pra mim e pro Gabriel. Agora, eu acho... Agora, quem será que vai ganhar? Eu só me quero mostarda. Não, alguém vai pegar... Só porque você falou, você vai pegar... Não, Prisla, não! Eu quero Prisla! Moscado, mostarda! Moscado! Moscado, mostado! Cinco gotinhas. Gotinha, não. Caralho, é muita coisa. Só bosta horrível. Só isso? É muito. Então come você! Só isso, só isso. Eu tava falando, come você. Ai, eu tô preocupando que agora só vou tirar coisa boa. Quando é minha vez, eu vou tirar. Eu quero pegar minha Pringles. Não, acho que já foi, né? Já ficou tudo nugget, já foi. Vai, vai, vai. Só a beleza, pô. Vinicius, pode fazer. Vai, Vinicius, pode rodar. Não, não, vai. Come só. De primeiro, não pode ser pensar. Prisla, não é meu bicho, 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 bicho. Eu quero Pringles. Bicho passou. Mas eu quero Pringles. E eu? Acho que você vai bala, hein? Não, eu só tenho uma vez. Uh, balinha! Isso é comestível? É, acho que tem a comestível. Não, a gente tá dando a comestível. Gente, pera, mas eu tenho três pontos. É, agora tem quatro só. Quatro, dois só. Porque já foi um set de bala. Agora eu tô de boa, porque é tudo bom. Só que eu queria mais Pringles. Eu queria mais bicho. Então deixa o bicho para o topo. Ele é bão de queijo. Vamos ver, então. Eu tô tranquila, gente. Aqui, cá, aí vai ser bom, né? Porque eu não peguei mostarda, né? Ah, não. Bão de queijo. Bão de queijo. Hum, que delícia! Bão de... Bão de queijo. Agora vamos lá, que o meu vai cair o bicho. Bizzinho! Gente, olha aí. Vamos lá. Bicho ou Pringles? Bicho, 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 bicho. Vai, 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 vai. Ah, não. É bicho. Vai, bicho! É bicho, é bicho, é bicho. Parou. E aí? Agora ficou só Pringles. Agora é pro vídeo que come. Agora é pro gosemido, Vinícius? É isso. É isso. O que é, gente? O que é? Hum, que delícia. Você que ficou muito? Não bem. Eu só peguei uma bola, que foi essa. Olha, ruim eu peguei. Eu peguei sal. A galera pega Twix. Mas não ganhou. Eu acho que eu perdi. Eu peguei sal e peguei... Nela. Bom, eu acho que tem uma pessoa já boa. Peguei uma bala só. Bala só? Eu também. Eu ganhei. A galera ganhou. Mereci, né? Você só pegou uma coisa ruim, que foi a mostarda. Eu fiz Twix. Comi... Marela, você deu bem esse gol. Vamos! Ah não, eu comi sal também. Batou. Batou. É porque eu comi... Empate técnico. O Vinícius também pegou sal. Aí empatou. Verdade. Tá tudo empatado, entendeu? Mas o vídeo vai comer. É. Eu acho que os dois foram melhores. Eu peguei Twix, peguei frio. Foi. Coisa boa. Coisa boa. Então foi isso. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.